Mercado da bola, as curtinhas do Pimpim, vamos apurar! O Botafogo deve confirmar nesta semana a renovação de contrato do zagueiro argentino Joel Carly. A expectativa é de que o jogador assine vínculo até o meio do ano. Pepe está perto de renovar contrato com o Porto por duas temporadas. O atleta de 39 anos, que completará 40 anos em fevereiro, está a um passo de assinar um novo contrato.